Olá, sou o Hugo Vasconcelos da QCurso Networks, eu tenho administrado mais de 300 cursos, a maioria na área de programação e esse é mais um curso na área de programação utilizando o DELF, eu estou utilizando a última versão até então agora em março de 2019 que é a 10.3, mas você pode utilizar para acompanhar esse curso qualquer outra versão do DELF, beleza? Vamos lá, o que eu mostro aqui nesse curso? Basicamente como você vai trabalhar como desenvolvedor back-end o que é um back-end? É o que trabalha por trás dos sistemas, com toda a parte do banco de dados o CRUD, que são as inserções, consultas, deleção, edição, que é o procedimento básico, vamos dizer assim, para um funcionamento de sistema o banco de dados que eu utilizo é o MySQL, porque além de eu preferir, eu vejo que ele tem uma melhor integração também com a parte web com a parte mobile, se você precisar obviamente de expandir e tem um custo menor também então acho que é interessante você desenvolver os seus sistemas com esse tipo de base de dados o que eu mostro nesse curso, na verdade eu também vou aconselhar vocês a acompanharem o módulo anterior que foi um curso que eu fiz de front-end, aprendendo a trabalhar com os componentes, máscaras, desenvolvimento das telas então tudo que for visual e validações visuais foram feitas no módulo de front-end se você já tiver um conhecimento básico em DELF, se eu souber sobre os componentes, se eu souber desenvolver essa parte de front-end pode vir para o módulo para esse curso mesmo do back-end, sem necessidade de passar pelo outro então eu vou mandar todas as telas que eu tinha desenvolvido e todos os projetos sempre no começo do curso vocês recebem aí o projeto do curso anterior, caso ele tenha pré-requisito como é esse caso e o projeto também finalizado, beleza? vamos lá, basicamente então eu mostro como utilizar os componentes aqui dentro do DELF eu vou mostrar aqui primeiro dentro dos módulos então ensino passo a passo para que você crie a sua base de dados e utilize os componentes da forma correta o driver de conexão com o MySQL, porque ele é externo o FireDeck Connection, então eu vou trabalhar com o FireDeck porque eu vejo uma possibilidade, uma facilidade maior utilizando esse componente aqui nós temos os componentes para tabela os data sources que fazem aí as comunicações, por exemplo, com o DataGridView as queries para consultas eu tenho alguns tipos de consultas aqui eu vou explicar como foram feitas então a primeira coisa aqui que nós aprendemos a fazer é a comunicação e a inserção básica de dados no banco de dados eu mostro também como fazer o login então, por exemplo, se eu tentar acessar aqui com um usuário que não existe ele vai me dar uma mensagem de dados incorretos então eu tenho que inserir um usuário que exista no banco de dados para que ele consiga fazer o acesso eu ensinei a fazer recuperação de dados então eu posso recuperar o nome do funcionário o cargo daquele funcionário que foi acessado aí aqui eu tenho os cadastros eu fiz primeiro dos cargos, bem simples onde nós podemos então inserir novos registros salvar aqui as informações fazer edição e deleição, ok? e aí nós fizemos um cadastro um pouco mais complexo que foi a tela dos funcionários essa tela aqui realmente eu gastei praticamente todas as aulas do curso para desenvolver a parte estrutural de inserção de registro deixar o máximo reaproveitado possível porque se eu vou ter várias outras telas para desenvolver o meu sistema eu tenho que saber reaproveitar aquilo que eu já fiz então eu não vou ficar criando outros métodos aqui salvar do zero, método de exclusão, buscas eu já tenho tudo isso pronto isso tem que ser reaproveitado e ele tem que ter o máximo de validação possível para que não haja erro quando o usuário for utilizar beleza? então o que nós fizemos aqui? eu ensinei vocês a trabalharem com busca por nome ou CPF aqui tem duas caixas de texto eu até não coloquei em cima depois eu vou inserir elas uma em cima da outra para que não aconteça esta quebra temos aqui alguns campos que eu julguei necessário para cadastrar os funcionários temos um data grid view que busca as informações ordenadas aqui da última para a primeira e temos o CRUD para inserção então por exemplo, vou inserir aqui um usuário esse usuário também tem tudo que é tipo de validação por exemplo, eu já tenho um CPF como esse ali que eu inseri cadastrado na base de dados vou inserir aqui por exemplo vou colocar umas informações qualquer temos o cargo aqui que é recuperado de forma automatizada da tabela de cargos então previamente nós cadastramos ele justamente por isso e aqui eu vou fazer o seguinte vamos fazer a confirmação da senha as validações elas começaram por aqui então primeiro pelo preenchimento dos campos alguns campos que eu julguei obrigatório e outros não então nome e CPF por exemplo são obrigatórios como ele está preenchido ele vai pular essa validação mas ele entra em outra o CPF, eu recuperei o número do banco já existe no banco de dados então ele não vai permitir eu vou ter que utilizar um outro CPF se o nome de usuário aqui também já existir no banco de dados ele vai me dar a mensagem então são as duas validações que eu julguei necessárias para esse tipo de formulário você vai aprender e vai conseguir fazer qualquer outro tipo de validação tem as validações aqui também de senha que tem que coincidir isso aí é o básico mesmo o último registro aparece primeiro então eu fiz uma ordem aqui com base no ID se eu seleciono aquela linha ele me recupera todos esses dados para que ou eu possa editar então por exemplo, vamos supor aqui vou colocar um sobrenome para ela que eu havia esquecido vou mudar o nome de usuário vou mudar a senha qualquer outra informação então eu consigo aplicar a edição ele já faz a atualização e mostra os dados para mim temos também aqui as opções de consulta então por exemplo, se eu quiser buscar vou digitar P ele já trouxe três para mim aqui que são todos que começam com P se eu for digitando ele vai trazendo os dados aqui quando eu apago ele volta todo se eu quiser buscar pelo CPF eu vou marcar ali a opção e vou digitar um valor aqui para que ele possa trazer todos aqueles dados esse CPF não existe na verdade é o 4 aqui no final pronto, trouxe as informações então poderia selecionar, excluir, editar e aplicar todo o CRUD aqui dentro do meu sistema então esse é o segundo curso lembrando que esses módulos nós vamos estar desenvolvendo um sistema para restaurante e lanchonete completo então o próximo curso vai ser um curso de sistemas avançado onde vai entrar a parte de upload de imagem de banco de dados relacionamentos de tabelas, relatórios e mais algumas outras coisas também que vocês precisam saber para começar a desenvolver os seus sistemas um abraço e até as próximas aulas e vamos lá e aí e aí e aí e aí Obrigado.